Se bem-vindo, Espírito Santo de Deus Se bem-vindo, Espírito Santo de Deus Aleluia Santo Santo é o teu nome, Deus Adorado, exaltado Põe em fileira os astros do céu Nos chama pelo nome Diz ao mar Aqui te detengas Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Vivo a Ele Sonho pra mim, um sonho lindo Sonho pra mim, um sonho tão lindo Vivo pra Ele Vivo pra Ele O que fazer diante desse Deus? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer, o que dizer com palavras se até a intenção conhece Aleluia Adorar, adorar, adorar Não se pare, o que dizer com palavras se a хотите pôr em firmes e a partir de um Deus tão glorioso? E não adorar, adorar, adorar. Santo, 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 Santo O que fazer diante de um rei tão glorioso O que dizer, o que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar, 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 adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar e prostrado ficar rendido Adorar com o nome de Deus Adorar, adorar, adorar e orar Adorar, adorar e prostrado ficar rendido Vou te adorar, 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 adorar Adorar, 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 adorar Vou te adorar, 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 adorar Pode aplaudir o rei querido Pode aplaudir o rei querido Aleluia 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 Aleluia